Usa o jalequinho, além do que é bonito, não é só questão de beleza, mas também é a questão de higiene. O seu cliente, geralmente os clientes tendem a valorizar as pessoas que trabalham com higiene, com biossegurança. Então, quanto mais bem paramentada você tiver, mais isso conta a seu favor. Tem cliente que até estabelece você como base de comparação com outro profissional. Fala assim, ó, aquela depiladora, menina com a depiladora ali, a menina, pra fazer uma depilação, a menina parece que vai pra cirurgia, né? Ela bota touca, ela bota máscara, ela bota luva, ela veste jaleco, é incrível, a menina é profissional. Geralmente eles tendem a associar, né, a biossegurança, você tá bem trajada, o fato de você ser boa profissional. Então, usem sempre essa questão da biossegurança. Cubram principalmente, tá, as mãos e o nariz, pra evitar essa contaminação pro estafilococos aubes.